Existe um Deus no céu Que a letra no papel não pode descrever Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar o inimigo Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega um homem sem Deus E derrama um som O seu braço é capaz De parar um trovão Esse é o Deus dos deuses Meu irmão Ele faz o que Ele quer Soberano e forte até o infinito Ganha a luta sem lutar Ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz Cansar o inimigo Jeová Jeová Deus de vida e de vitória Jeová Deus de paz, Deus de glória Jeová Vai mudar a tua história Hoje aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno explodir Ele sempre resolve Sem ter reunião Pega um homem sem Deus E derrama um som O seu braço é capaz De parar um trovão Esse é o Deus dos deuses Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda mensagem Quando manda mensagem Faz profeta entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele E se Ele soprar Deuses Oh, meu irmão Faz a nuvem descer Faz a nuvem descer Faz a nuvem descer Faz a nuvem descer